Bom, cada vez mais eu venho comprando e vendendo skins muito caras de CSGO e eu fiquei pensando que às vezes vocês ficam um pouco curiosos sobre os bastidores de como funcionam essas transações de skins high tier. E acontece que agora eu tenho que fazer uma grande decisão relacionada ao meu inventário atual de CS, já que tem algumas skins que eu gostaria de tentar comprar durante esse ano de 2003 e no próximo ano. Só que todas as skins que eu quero hoje são skins muito caras. Eu cheguei em um ponto que eu colecionei muitos itens de CS, já tive quase todos os tipos de skins legais e agora os itens que eu desejo comprar como investimento custam perto de um milhão de reais ou mais. E no momento eu tô com três facas Blue Jams no meu inventário pensando em me desfazer de uma ou duas. Bom, vamos lá. Eu comprei a Karambit 387 e essa é a faca que eu quero ficar basicamente pra sempre. Mas ao mesmo tempo eu tenho duas outras skins de faca Blue Jams que eu comprei como investimentos pra vender em algum certo momento, que são a Karambit 442 e a minha mais recente compra que é a Nomad 456. Essa Nomad, como eu acabei de comprar, é uma faca que eu quero ficar um pouco mais com ela pelo menos até o lançamento do CS2, porque eu comprei exatamente pensando em usar ela no CS2 em alguns momentos. Por exemplo, vai ter um momento ali que eu quero usar uma faca um pouco diferente, tô enjoado, tô ouvindo a Karambit, é aí que entra essa Nomad que eu comprei por uma fração do preço da Karambit. E essa é uma faca que eu tenho certeza que no momento que eu quiser vender, eu vou conseguir vender, porque é uma faca que custa perto de 30 mil dólares. E nessa faixa de preço, os itens Blue Jams não são tão difíceis assim de vender. Quando a gente chega na faixa de preço de 100 mil dólares, aí é um pouco mais complicado de achar um colecionador interessado em comprar a skin. Diminui muito a quantidade de pessoas que possivelmente poderia comprar um item desse. E recentemente, eu recebi contato de dois colecionadores que estariam interessados na minha Karambit 442. E esse é um vídeo sobre ela. Eu vou discutir com vocês a possibilidade de eu estar vendendo esse item agora, ou segurando até o CS2, deixando os colecionadores que estão interessados em comprar ela aguardando, pra talvez eu lucrar com a valorização desse item quando o CS2 for lançado. Bom, vamos lá. Eu paguei 59 mil dólares na minha Karambit 442. Ela é uma de três no mundo que foram dropadas, o que é bem interessante, porque é uma faca que ficou muito rara ao longo do tempo. As pessoas não foram dropando outras Karambits 442, simplesmente uma questão de probabilidade, né? E apenas três ficaram. Levando em conta que eu paguei esses 59 mil dólares, e eu geralmente busco 100% de valorização nos meus itens antes de vendê-los, eu estaria procurando uma oferta de 120 mil dólares pra essa Karambit 442, quando o CS2 fosse lançado, que muito provavelmente a gente tá olhando aí pra começo de setembro, ou talvez na metade de setembro, eu acho que não vem em agosto o CS2, o que significaria que eu teria que aguardar dois meses pra fazer a venda dessa minha Karambit 442. Por outro lado, se eu não quisesse vender ela daqui dois meses, quisesse vender ela agora, eu teria alguns interessados que pagariam perto de 100 mil dólares, talvez um pouco abaixo. Eu ainda não tenho nenhuma oferta concreta, simplesmente tenho duas pessoas sondando, pessoas que têm muita grana em skin, pessoas que, assim, têm quase um milhão de dólares de inventar, tá? Tem alguns colecionadores que eu sei que estão sondando facas bulljans e tentando comprar tudo. E aí que me vem a oportunidade. Se eu vendesse essa Karambit 442 agora, eu tinha pensado num plano muito insano, que seria vender também essa Nomad que eu acabei de comprar, acabar me se fazendo dela, pra pegar toda essa grana, esse cerca de cento e poucos mil dólares, e fazer uma oferta pra uma faca que há muito tempo eu penso em tentar comprar, que é uma Skeleton Blue Jam com o melhor pattern do mundo. Esse pattern é o 403, e esse Skeleton Blue Jam, apesar de não ser 100% azul, ela é, sei lá, 99.9%, só tem uma manchinha dourada, só que essa faca é sensacional, ela tem uma animação no CS muito irada, e ela é bem diferente das outras facas, ela é literalmente uma faca única, e já tem algumas Skeletons 403 dropadas, então não é uma faca tão rara, igual uma Karambit 442, uma Karambit 888, até mesmo a Karambit 387 com float baixíssimo, é muito mais difícil de conseguir comprar hoje. A questão é que eu fico pensando se essa Skeleton tem futuro ou não no CS2, será que a Skeleton vai ser uma faca tão desejada assim? Porque se a gente falar de Safira, Ruby, Emerald, rapidamente a gente sabe que Butterfly, M9 e Karambit são as mais desejadas, só que se a gente passa pra facas Casey Harden de Blue Jam, lá na frente tá sempre a Karambit, perto dela tá a faca Talon, que 100% azul também é muito bonita, e a mais recente aí, adição das Blue Jams, que é a Skeleton, que veio na leva aí junto com a Nômade e várias outras facas Blue Jams, a Skeleton seria uma das mais caras, mas eu não consigo fazer ainda a minha cabeça acreditar que esse item já tá valendo quase 150 mil dólares, tá chegando já no preço da Karambit 387. De qualquer forma, essa tá sendo a minha ideia, o que vocês acham? Eu tô pensando em desenvolver um inventário mais insano no CS2, com de um lado uma Karambit 387, de outro lado uma Skeleton 403. Só que pra isso eu teria que me desfazer dessas facas que estão aí no meu inventário como investimento, teria que encontrar compradores pra essas duas, teria que encontrar um colecionador que tem uma Skeleton e estaria disposto a vender, mas pra tudo isso ser possível, primeiro eu precisaria me desfazer dessa 442, realizando aí o lucro sobre o meu investimento. Vou pensar muito, vou ler os comentários de vocês, vou começar algumas negociações, conversas com colecionadores que têm essa faca que eu tanto quero comprar, e procurar mais colecionadores que estariam interessados em comprar a minha Karambit Blue Jam. Basicamente é assim o processo, então tentei explicar um pouco mais pra vocês os bastidores de como funciona. Todo esse processo de compra, venda de skins, de quando eu quero algum item caro, como que eu faço pra levantar o dinheiro pra comprar ele. E isso envolve sempre muita busca em databases de skins, tentar adicionar os colecionadores na Steam, seguir eles no Twitter, trocar DM, conversar, tentar entender um pouco mais sobre o preço das skins do mercado, e é muito, muito trabalhoso mesmo, cara. Geralmente demora alguns meses quando eu quero pegar alguma skin, do ponto que eu começo a pensar em comprar ela até o ponto de pegar a skin, vixi, às vezes passa 6 meses e eu nem percebo. Bom, esse aí foi um pouquinho do meu raciocínio lógico como trader e investidor skin CS, espero que vocês tenham curtido, a gente se vê na próxima, um abraço, falou!